Para todos aqueles que querem conhecer Portugal e ainda estão no Brasil, a empresa Dream Travel está a realizar o pacote Circuitos Maravilhas de Portugal, que irá se realizar do dia 9 ao dia 21 de março de 2019. E fizemos uma parceria que, portanto, todos os inscritos do canal Viver em Portugal irão ganhar um desconto. Nesse pacote estão cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Viena do Castelo e muitas outras cidades importantes aqui de Portugal. Os contatos deles estão na descrição. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. Hoje, então, eu vou aqui ler, ler quer dizer, falar, comentar muito por lado um artigo do jornal Diário de Notícias. Vou deixar o link na descrição e recomendo lerem o artigo completo, que até está bem interessante. Incompleto em alguns pontos, mas interessante. Então, vamos lá. Faltam 70 mil casas novas para os preços pararem de subir. A estimativa é do setor da construção e da mediação imobiliária, que considera que é necessário construção nova para travar a subida dos preços das casas, ok? Vou ler aqui só mais uma parte, portanto, onde é que é aqui? Já apresentamos um estudo ao Estado que diz que faltam a volta de 70 mil casas novas para haver um equilíbrio de mercado. Os preços estão a crescer porque há muita procura e pouca oferta. Diz ao Dinheiro Vivo, Luiz Lima, presidente da Associação Profissional de Empresas e Mediação Imobiliária. Quero só completar aqui. Estas cerca de 70 mil casas em falta são ao nível nacional, mas mais da metade são em Lisboa e Porto, onde se concentra mais de 50% da procura. Realmente, nesse ponto não há o que negar. 50% ou até mais dessa procura, certeza que está em Lisboa e em Porto. De qualquer forma, eu vou aqui dizer uma coisa que eu achei o artigo interessante. Por que eu falei que está incompleto? Porque do modo que ele está aqui, eu não concordo com ele plenamente. Por quê? E assim, eu vou até que, antes de falar, deixa eu só aqui ler mais duas coisas, comentário que algumas pessoas fizeram em relação a esse artigo também. O Cipriano falou assim, há 750 mil fogos vazios em Portugal. Seria 750 mil casas vazias. Mas os senhores do imobiliário querem nos convencer de que temos de construir mais de 70 mil casas. Encheram-se a conta da especulação imobiliária. E eles próprios ampliaram e agora parecem preocupados com o fato de os portugueses terem deixado de conseguir comprar casa. E também quero ler aqui um do Vitor Sampaio. Repare-se na isenção de quem faz o estudo. São os vendedores a dizer que se tem que vender mais. Se dissessem ao contrário, é que era de estranhar. Por acaso, eu achei esse comentário espetacular. E a primeira vez que eu também li esse artigo, eu admito que, assim, uma coisa que eu pensei logo, aqui em Portugal, uma expressão que diz assim, puxar a brasa para a minha sardinha. E foi exatamente isso que eu pensei. Que é o quê? Os dois setores que mais se beneficiam da construção, que é o setor da construção e o setor da mediação imobiliária, fazeram um estudo que precisamos de mais construção, de construção nova. Portanto, não há isenção. Eu admito realmente espetacular esse comentário. Mas por que eu acho que esse artigo está incompleto, como eu falei? Se você for analisar, é assim, eu já fiz um vídeo bem completo falando sobre se eu acho que Portugal precisa de mais construção ou não. E ali eu dei bastante a minha opinião. Aqui eu vou falar bem por alto. Que é assim, no meu ponto de vista, Portugal não precisa. Portugal precisa de construção como qualquer país saudável precisa. Ou seja, um nível bom de construção e saudável. Não de chegar e falar, precisamos mais de construção, fazer mais construção intensivamente. Portugal não precisa disso. Na verdade, o que Portugal precisa no momento é de construção, mas não para habitação, e sim para turismo. Casas, desculpa, hotéis, mas tudo voltado para o turismo. Porque se você for analisar bem, é claro que esse não é o único motivo, mas essa especulação e a alta dos preços se deve também muito ao alojamento local. Porque, assim, o governo, no meu ponto de vista, não tem feito um bom trabalho em relação ao turismo, no sentido de que eles não ajudam... Portugal está a passar por um ótimo momento no turismo. E em vez de eles combaterem de frente o real problema, eles estão a tentar dificultar o outro lado. O governo tem que tentar facilitar a burocracia, porque é muito burocrático construir em Portugal. Tentar facilitar a construção para o turismo. O governo tem que se... Não estou a dizer fugir regras ambientais, desmatar, sei lá, zonas protegidas. Não. Eu estou a dizer arrumar um caminho, arrumar um meio termo para se construir mais alojamento para o turismo. Esse é o ponto que se devia bater. Por quê? Quem quer investir ou quem tem dinheiro para investir e está a ver esse crescimento do boom do turismo aqui em Portugal, vai tentar. E se não há uma forma de eles gastarem 30 milhões no setor, construísse lá um hotel, eles vão fazer o quê? Comprar aqui muitos apartamentos, compraram casas e colocaram no alojamento local, que é o que tem acontecido muito aqui. Claro, não é só isso. Eu não estou a falar que é tudo para isso, mas há uma boa fatia que é para isso. E se existe tanta procura e não há oferta nos hotéis, é claro que as pessoas vão atrás, o alojamento local, o AirBnB, nesse caso, principalmente, não só, mas principalmente. E por esse motivo não existe assim... E agora falando, Lisboa e Porto. Por esse motivo, aqui não existe tanta oferta de casa para alugar ou para vender. Volto a dizer, Lisboa e Porto, porque a nível nacional, até aquele comentário que falou, não sei se aquilo está certo ou não, mas a nível nacional, principalmente no interior, há muita casa vazia, ok? Bom, e agora indo direto para o ponto em relação a... Então, essas 70 mil casas iriam realmente ajudar nos preços? É assim, eu não acho que iria ajudar em relação a abaixar o preço. Poderia sim ajudar a, talvez, como é que eu vou dizer, estabilizar os preços. Isso eu admito que pode sim ajudar. E mesmo assim, eu tenho alguma dúvida de que isso vai acontecer. Por quê? Quem constrói hoje está de olho nessa alta. Portanto, se eu vou construir agora, isso pelo menos falando para as primeiras construções, claro. Se eu vou construir agora, eu vou querer colocar um preço ainda mais alto no mercado. Por quê? Aqui em Portugal, quando se fala em casas novas, estamos a falar na maioria de casos, casas de construção 2007, que foi quando caiu a crise e a partir daí se construiu muito pouco. Portanto, as casas novas são casas já com mais de 10 anos. Logo, se eu tenho uma casa nova mesmo, como deve ser do ano, é claro que eu vou querer vender mais caro que as outras pessoas que estão ali casas com 10 anos. Portanto, é por isso que eu digo que ainda... Mesmo assim, ainda fica com o pé para trás se ele vai sequer manter os valores. Mas um ponto eu não posso negar. Se vai gerar mais oferta, é claro que também... Ou seja, se vai gerar mais oferta, uma pessoa não vai ter que se prender aqui, ele vai poder ir para o outro e assim vai haver mais negociação. Nesse ponto eu estou de acordo. Porém, aqui é um ponto que há muitas pessoas que pensam nisso. Riscos. Por que eu digo riscos? Imagina que o governo agora está a cair em cima do alojamento local. Lembra que eu falei há pouco que em vez deles combaterem o real problema, eles estavam a dificultar o outro lado, que é do alojamento local. O alojamento local, isso que o governo está a fazer de dificultar, por um lado, é bom, no sentido de que manter a identidade da cidade, manter a população dentro da cidade, mas, por outro lado, é muito negativo. Portanto, isso não é uma coisa que posso falar de ânimo leve, se é só bom ou se é só ruim. Mas agora vamos ver se o governo, do nada, nessa vibe de vamos dificultar, decidam eliminar pelo menos 50% das licenças de alojamento local. Lisboa vai ter muito mais que 35 mil casas vazias. E aí estamos a falar de que aí sim o mercado vai mexer, porque do nada aparecerem 35, isso eu vou falar por alto valor, é quantidade, que eu não faço a menor ideia de quanto seja, mas se aparecessem tantas casas de repente vazias, o nível de negociação, aí seria, os preços iam cair de repente. Essas pessoas que agora estão a investir pesado em construir, iam todas ir para o vermelho, iam ter prejuízo, muitas delas iam ter prejuízo. Portanto, é assim, claro, estou agora a colocar aqui hipoteticamente uma situação que é pouco provável que vai acontecer aqui em Lisboa, e no Porto também, acho pouco provável que vai acontecer, mas ninguém sabe. Ou vamos supor que aconteça outra coisa, isso é assim, quem investe tem que sempre pensar no se, 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 se o turismo em Portugal cair e não houver essa procura. Novamente vai acontecer a mesma coisa, muitas casas vão ir para a venda, vão ir para a habitação normal e quem está a construir vai se lixar. É um bocado por aí, ok? Bom, olha pessoal, é isso. Acho que esse é um artigo interessante para vocês comentarem e discutirem, ter uma discussão saudável aí nos comentários. Bom pessoal, olha, muito obrigado por tudo, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau! Até para a semana pessoal! Tchau, tchau!